Agora eu recebo aqui o Marcelo Casagrande, que vai contar pra gente o seguinte caso. Uma mulher e o cachorrinho dela, Marcelo, foram sequestrados e amordaçados por criminosos em São Paulo. Os bandidos tiraram uma foto da vítima e mandaram pra família, exigindo uma transferência de 4 mil reais pela liberação. É isso mesmo, Marcelo? Exatamente. Essa mulher que tá de calça cinza, que preferiu não ser identificada, é a vítima. Ela contou o seguinte, Fernando, ela tava com o cachorrinho dela ali a tiracolo, dirigindo por uma rua da região da zona oeste da capital paulista, quando quatro bandidos que estavam em duas motos se aproximaram e interceptaram o carro dela. Já chegaram apontando a arma, dizendo, inclusive, que aquilo se tratava de um sequestro. Tanto a mulher quanto o cachorrinho foram colocados no banco de trás. Durante o trajeto, né, em direção aí a um ponto desconhecido, que poderia ser um cativeiro, o que os bandidos fizeram? Colocaram ali fita adesiva na boca da vítima e também no focinho do cachorro. A mulher contou que um bandido ficou o tempo inteiro com uma arma na cabeça dela. Ela chegou, inclusive, Fernando, a cogitar a possibilidade de pular do carro em movimento, mas não fez isso porque o cachorro estava ali com um outro bandido. Depois de um período, Fernando, os bandidos pararam ali o veículo, tiraram uma foto, tanto da mulher quanto do cachorrinho, e enviaram pelo WhatsApp pra parentes. Por que eles fizeram isso? Porque, no primeiro momento, eles tentaram fazer transferências via Pix no celular dela. Só que essa mulher havia sido roubada uma semana antes e estava com um celular novo. Quer dizer, o celular antigo dela foi levado por bandidos. Ela comprou um celular novo que não tinha aplicativo de banco. Então, eles não conseguiram fazer a transferência. Logo na sequência, pediram dinheiro, pediram resgate de 10 mil reais pra família dessa mulher. A mãe dela ficou desesperada, procurou ali pelo genro, pelo namorado da filha, e pediu que ele ajudasse e negociasse com os bandidos. Esse homem, então, começou a negociar com os criminosos e, no final, acertaram o valor de 4 mil reais com o pagamento de resgate. A transferência via Pix foi feita. A mulher e o cachorro foram liberados e os bandidos fugiram na sequência. Agora, Fernando, a polícia tenta colher ali imagens de câmeras de segurança do local onde a abordagem aconteceu e, principalmente, rastrear o dinheiro, saber pra qual conta ou quais contas esse Pix fez feito pra tentar identificar quem é o bandido ou, então, o laranja que recebeu toda essa quantia. Viu, Fernando? Marcelo, que história absurda, hein? Quando a gente acha que os criminosos já foram longe demais. Vem um caso desse, sequestrar uma mulher e um cachorro, amordaçar uma mulher e um cachorro e exigiu uma transferência absurda de 10 mil reais que acabou sendo negociado. É, teve um ponto também complementar dessa história. É o seguinte, o cachorrinho ficou muito nervoso, obviamente, estava muito assustado com o que estava acontecendo, com a gritaria ali, vendo a tutora dele também bastante nervosa. Aí, os bandidos começaram a maltratar o bichinho porque ele começou a latir muito. Então, como ele estava muito assustado e latia, os bandidos foram lá e acabaram maltratando também o bichinho. Por sorte, os dois estão bem, tanto o cachorro quanto a vítima. Mas imagine o susto e também que sina dessa mulher em dois casos de violência no intervalo de apenas uma semana. Que sejam presos e respondam pelo crime não só de extorsão mediante sequestro, mas também dos maus-tratos a animais, né? Exatamente. A polícia, inclusive, está na busca por esses suspeitos para poder fazer o indiciamento em todos esses crimes. Marcelo, continua aqui. Eu volto a falar com você daqui a pouquinho.